Invencível trata da história de Mark Grayson, o super-herói que dá título à série e sua jornada de um adolescente normal a uma das pessoas mais poderosas da galáxia. Mas ele é apenas uma parte de um quadro maior de personagens, incluindo a Tropa Jovem. A Tropa Jovem desempenha um papel fundamental tanto na série quanto nos quadrinhos de Invencível. Os fãs da HQ sabem que a sua presença como uma unidade pode diminuir com o tempo, mas seu legado, especialmente em personagens como Yvie, Atômica e Robô, perdura ao longo de todas as 144 edições. Aqui nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a Tropa Jovem com algumas curiosidades e fatos. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui todo dia. Se você já fez isso e já deu aquela força aqui para o canal, então, bora para o vídeo. Invencível Invencível baseia-se em muitos conceitos conhecidos de super-heróis, como o Pai de Mark, o Omni-Man, que é inspirado no Superman. A Tropa Jovem é uma representação óbvia para os Jovens Titãs, a popular equipe de super-heróis adolescentes da DC Comics, que inclui personagens como Estelar, Mutano e Asa Noturna. Mas embora a outra equipe importante de Invencível, os Guardiões Globais, sejam mais obviamente construídos diretamente a partir da Liga da Justiça, a Tropa Jovem não apresenta membros baseados em personagens particulares da DC. Os leitores de quadrinhos encontram a Tropa Jovem de forma um pouco diferente dos espectadores da série animada. Na HQ, Mark Grayson os encontra pela primeira vez depois de ganhar seus super-poderes e tentar intervir em um crime realizado pelos Gêmeos Demolidores. Já na série animada, isso acontece quando ele já age como Invencível durante a primeira invasão Flaxam. Mark fica surpreso com a existência da equipe, que consiste em Robô, Ive Atômica, Rexplosão e Duplicate. Como com seu pai, Omni-Man e os Guardiões Globais, Mark não se torna um membro da equipe, mas um associado de confiança. 2. A Tropa Jovem A tropa jovem fica junta nos quadrinhos por um curto período de tempo antes de se separarem. Embora a equipe seja muito bem estabelecida, operando a partir de uma base oculta no pilar de sustentação de uma ponte e trabalhando juntos por vários anos, eles se separam não muito depois de Mark Grayson os conhecer pela primeira vez. Um dos motivos é a saída de Ive Atômica, deixando o grupo depois de encontrar seu namorado Rexplosão atraindo com Duplicate. Mas o principal fator na decisão é que o Robô aceita o convite de Cecil Steadman, da Agência de Defesa Global, de reunir e liderar uma nova equipe de Guardiões Globais depois que os originais são assassinados pelo Omni-Man. 3. O Robô Robô foi o fundador da tropa jovem, embora as circunstâncias sejam um mistério. Também misteriosa, é a natureza exata do autômato para os outros membros do grupo. Robô é inicialmente considerado uma inteligência artificial avançada, mas depois é revelado que ele é na verdade o avatar robótico de um homem chamado Rudolph Connors, que possui um corpo deformado e uma doença que o impede de viver fora de um tanque de contenção. Mais tarde, ele clona um corpo de Rex para si. Temos um vídeo aqui no canal completo sobre a história do robô e você pode conferir clicando no card. 3. Samanta Eve Wilkins, a Eve Atômica, é um dos membros mais poderosos da equipe nos quadrinhos. Ela também é a mais significativa em termos de seu impacto na vida de Mark Grayson. Mark fica surpreso ao descobrir que ela é uma estudante em sua escola depois de conhecê-la durante a luta com os gêmeos demolidores. Os dois se tornam amigos rapidamente e eventualmente algo mais, embora ela fique longe da equipe e de Mark por longos períodos de tempo. Ela é um dos super-heróis mais poderosos da HQ, sendo capaz de manipular a matéria em qualquer forma que desejar. A extensão dos poderes de Eve é desconhecida até para si mesma, já temos um vídeo aqui no canal sobre ela também, que você pode conferir no card. 4. Samanta Eve Quando os leitores da HQ conhecem Eve, ela está namorando Rexplosão, um jovem herói com a capacidade de energizar objetos e transformá-los em bombas. Rex era uma criança extremamente pobre, e sua família o entregou ao governo em troca de compensação. Ele cresceu como um soldado e uma arma viva antes de escapar do programa secreto do governo e conhecer Eve, que já agia como super-heroína. Mais tarde, ele se juntou com ela, a tropa jovem, e também foi membro da segunda versão dos Guardiãs Globais. Também já temos um vídeo aqui no canal sobre a história do Rex, que também está ali em cima no card. 5. Duplicate Duplicate tem uma conexão com personagens clássicos da DC. Ela parece ser uma homenagem aos Super Gêmeos, já que ela e seu irmão Paul têm a habilidade de se clonar. Eles também podem trabalhar juntos para criar e reabsorver clones. Seus poderes são resultados de uma antiga maldição mágica. Duplicate juntou-se à nova versão sancionada pelo governo dos Guardiãs Globais, depois que a tropa jovem se desfez. Eventualmente, ela começa um romance com o Imortal e, bom, em breve faremos um vídeo completo dela aqui no canal. 6. A maioria dos heróis da tropa jovem acabam se tornando membros dos Guardiãs Globais renovados. Robô foi o primeiro a se juntar, desde que ele foi selecionado pelo governo, para escolher a nova equipe. Duplicate e Rexplosão também acabam na nova equipe, tendo um bom desempenho em suas audições. A lista muda bastante com o tempo nos quadrinhos, principalmente quando os ex-membros da tropa jovem decidem sair dos Guardiões por não concordarem com as políticas de Cecil Steadman. Eles acabam formando um novo grupo, mas chegam à conclusão de que é melhor não usarem mais o nome tropa jovem, afinal, nenhum deles era jovem mais. Bom, galera, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like aí, que essa é a forma da gente saber o que vocês realmente gostaram, e se inscreva no canal se você não for inscrito. Clique também no sininho para receber todas as nossas notificações, porque tem vídeo novo aqui todo dia, às vezes até mais do que um vídeo, e acesse também o nosso site, ovicio.com.br. Por hoje é só. Vejo vocês numa próxima. Valeu.